Olá, vocês sexy moraçocas e bem-vindos de volta aos meus vídeos. Hoje é o dia, nós vamos fazer delineador. Então, vamos começar com uma base para as nossas sombras, porque assim... A base... O que é que a base faz? A base... Não é? Realça a cor natural da sombra, querida. Sá? É hoje que é hoje. Então, estou aqui eu, brincando com a base. Com a base não, com sombras. Eu até gosto muito de fazer sombras, só que sombra leva tempo, porque... Uma pessoa gosta de ter aquela sombra assim, tipo quem não experimentou, mas saiu perfeito e tal. É isso. E eu gosto sempre daquele cantinho mais escurinho e depois o eyelid, mais claro. Eu não sei como você diz eyelid em português, desculpa, girls. De qualquer forma, agora, vamos rezar, porque o bagulho vai começar. Então, vamos sempre, antes de começar, tirar o excesso na ponta do delineador, para não ter muito produto na cara, porque assim é mais difícil manejar. E, começando no meio do olho, vamos trabalhando até a ponta externa. E vamos com calma, com muita paciência, porque aplicar eyeliner não é um processo de dois segundos. É mais de 20 minutos. Então, vamos ir fácil com isso, tomar nosso tempo. Eu faço a base do um olho, e depois vou e faço a base do outro olho, corrigindo erros pelo caminho. Porque isso é apenas o que você faz, mas com muita calma, né? Então, quando já tenho a base dos dois olhos feitos, aí eu faço a asa. Começando do canto externo do olho, e ou para o norte, ou para o sul, ou para a China. Dependendo do dia e dependendo da maneira que eu acordo, né? Mas eu acho que este dia eu fui para o norte. A asa está bem para cima mesmo. E eu faço uma atrás da outra, eu faço os dois olhos mais ou menos ao mesmo tempo, para ter ideia da direção das duas asas também. Mas não só, para poder controlar a grossura do liner. E depois, tendo a asa, eu conecto quase a ponta da asa ao meio do olho. Não sei se isso faz sentido, mas como vocês podem ver aí, né? E depois vou pintando, ou preenchendo, aquele espaço que ficou no meio. Então, vê, eu levo assim, mais ou menos, quase na ponta da asa, e trago para o meio do olho. E assim vai conectar a base e a asa. I hope that makes sense. Because in my head, it sounds so clear, like scientifically clear. Okay, girls? But, that's it. E depois, quando já tenho o liner feito, aí aproveito para arranjar coisas, yeah? Sempre arranjando no caminho, mas com calma, porque não há nada pior que fazer o liner e estragar e ter que começar tudo de novo. Mas quando tem pequenos erros, podem corrigir com... With a cotonete, yeah? Or with a toalhita. Yes. Agora, eu fiz este olho mais rodondo que o outro. Então, eu vou corrigir isso rapidinho. Vou tentar, mas não quero fazer muito para não estragar este olho. E depois ter de fazer tudo de novo. Porque nós sabemos que o struggle is real, y'all. It's a mess, but yeah, that's pretty much it. E vão vendo, vão dando uns toques, do jeito que vocês querem. Isso aí, tá? Eu vou deixar assim para não estragar mais. E vou fazer um zoom out. E vou computar a maquiagem, é claro. Para dar a minha cara um cadinho de cor. Então, ficou assim. O que é que acharam, minas? Este aqui, é claro, com zoom out, com make. Deixem-me comentários em baixo, a dizer, a dizer, se gostaram do look. Se já tentaram recriar, como é que foi. Deixem-me saber se querem ver outras coisas. E, epá, thank you so much for watching, girls. Eu gosto muito de vocês. Vocês sabem, né? Um grande love meu. Mua! Mua! Tchau.